Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara Uberlândia, estamos de volta, Câmara Debate, esta semana especialmente dedicada aos recursos hídricos, água, problema sério, que estamos aqui para discutir e levar esse assunto para o conhecimento da população e, logicamente, buscando orientação e conscientização da população quanto ao bom uso desse bem natural. E hoje, especificamente, vamos falar sobre os recursos hídricos, mas tratando-se de captação, tratamento, distribuição e utilização da água no espaço urbano. E para a gente discutir esse assunto aqui, apresento os nossos convidados, primeiramente, vereador Sebastião Galego. Muito obrigado pela sua presença aqui, vereador. Fernando, eu que tenho que agradecer a vocês de estar levando essa informação do meio ambiente. Você pode ver hoje o meio ambiente está degradado. Então, hoje, quero agradecer aqui a presença da Simone Siqueirolo, que nós vamos aprender um pouco com ela também, de grande conhecimento ao Orlando, ao vereador Doca, nobre vereador Doca. E quero agradecer você novamente por estar levando essa informação até os nossos ouvintes que estão nos acompanhando em casa. É, graças à TV Câmara, que está aqui para isso, para colocar aqui os vereadores e especialistas das áreas, para discutir diversos temas e buscar uma cidade melhor. Bom, Simone Siqueiroli, mais uma vez aqui conosco, em outra ocasião, falando sobre meio ambiente, você esteve aqui. E água é uma questão ambiental muito séria, é ambientalista e presidente do Instituto Victoria Siqueiroli, seu pai. E muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez, Simone. Fernanda, eu que tenho que agradecer, agradecer a presença do vereador Galego, Doca, do nosso secretário Orlando. E assim, para a gente é um prazer estar aqui, é um trabalho que vocês realizam de grande importância para a nossa cidade, porque esse debate é muito importante. Nós estamos com a nossa população pré-sensibilizada e nós precisamos continuar e mostrando a importância dos nossos recursos hídricos. Então, eu que agradeço esse momento. Obrigado. Bom, aqui, Orlando Rezende, que é diretor do DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto, mais uma vez, conosco, em outra oportunidade, em outro programa, nós falamos sobre essa questão da água em Uberlândia, o trabalho que o DEMAI faz. E aqui, nesse debate, contribuir levando orientação, ninguém melhor que o diretor do DEMAI aqui conosco, Orlando Rezende. Obrigado pela presença, Orlando. Eu que agradeço essa oportunidade, um programa de grande audiência, e a oportunidade, um momento importante para discutir esse tema tão relevante, tão importante para a nossa sociedade. Eu que agradeço, e aqui ao lado de convidados inústres, e também de você, que é um jornalista de grande tarimba, com certeza nós teremos um programa de informações e de grande utilidade para a nossa população. Imagina, obrigado. Bom, vereador Doca Mastroiano, novamente aqui conosco, sempre o nosso agradecimento. Doca. Também, né, Fernando, quero agradecer aqui, em nome de todos, né, da Câmara Municipal, através de minha pessoa, Sebastião Galego, vereador aqui presente, Simone, o nosso secretário Orlando, eu quero até, de antemão aqui, os vereadores aqui, querem pedir desculpa aqui, que pode ser até que em algum momento a gente venha a desagradar algumas pessoas aqui nessa plenária aqui, nessa TV Câmara aqui, que a gente, é um assunto bastante importante para a cidade de Uberlândia, para a população e para a Câmara Municipal nos dias de hoje, que vem todas as pessoas aí, sempre que nos encontram na rua, clamando aí até mesmo algumas faltas ou existência de água em alguns locais, apesar que o Uberlândia está sempre na frente. Bom, vou começar pelo Orlando aqui. Orlando, em 2014, a gente sabe, passou por uma crise atípica, né, há muito tempo não se via uma seca tão prolongada, que causou, né, uma certa preocupação. Mas, voltaram as chuvas, não é motivo de ficar tranquilo, não, né, tem que continuar com a cidade. Olha, foi uma crise inédita, que nós não tínhamos conhecimento, não só Uberlândia, o Sudeste como um todo, e foi muito difícil, enfrentamos momentos de dificuldades, mas ficou um aprendizado. Deixam um legado, um aprendizado de que não existe água em abundância, nem Uberlândia, nem no planeta, capaz de dar o luxo de pegar uma água tratada num rio, num córrego, e utilizá-la lavando ruas e passeios. Mais importante disso, além desse aprendizado, foi o apoio que a população nos deu. Nós vencemos uma batalha importante, mas a luta continua contra o desperdício e valorizando esse bem tão precioso na nossa vida. Mas isso aí, o Armando, serve de lição hoje para as pessoas que, que nem o Estado de São Paulo, eu estive acompanhando várias reportagens, Jornal Nacional, imprensa falando, que nem ontem mesmo acompanhando, a imprensa falando que há oito meses que o pessoal não via água nas torneiras. Então, para eles era uma novidade estar vendo a água hoje, retornando as torneiras deles. Por quê? Isso é o meio ambiente dando uma lição para nós hoje. Porque hoje você vê várias pessoas aí, hoje, na cidade de Uberlândia mesmo, varrendo a rua com a água. Varrendo a rua com a água. Com a água da torneira, né? Com a água da torneira. Você sabe que a água... Eu estive acompanhando, visitando os postos de água de Uberlândia e vi que a água de Uberlândia hoje já não precisa passar nem no filtro, você pode tomar ela lá, que é uma água bem tratada. O Fernando foi completando e, não interrompendo, foi um aprendizado e a lição. A população deu uma resposta extremamente positiva para nós. Tenho que agradecer nesse embate, naquele racionamento. Na verdade, foi um racionamento mais moderado que nós enfrentamos a crise. Três foram fundamentais. A equipe do DEMAI, os agentes educativos, a mídia, vocês nos ajudaram muito, a mídia espontânea, todas as emissoras de rádio e televisão e a população que respondeu e é o grande fiscalizador hoje, fiscal hoje contra o desperdício, é a população. Foram mais de 3 mil telefonemas denunciando o desperdício d'água e uma pesquisa que nós fizemos recentemente, mais de 90% da população tomou alguma medida de economia e continua economizando. Nós estamos gastando hoje 10% a menos do que gastávamos um ano atrás. Isso é muito importante. Mudou-se as práticas, tomou essa consciência. Isso que é importante, continuar valorizando e economizando e valorizando esse bem tão precioso. Bom, e diante dessas denúncias da vizinhança, de ver os vizinhos gastando água de maneira errada, não houve nenhum tipo de multa, só orientação mesmo. Como que funcionou isso? O mais importante foi o fator educativo. E outra coisa, os agentes abordavam as pessoas, os vizinhos ligando, as pessoas ligando, encontravam vários tipos de reação. Você não tem nada com isso? Eu estou pagando? A água é minha? Vê se eu estou devendo? E as pessoas discutindo. E hoje, é uma minoria que insiste ainda em desperdiçar. Mas eu penso que com o tempo, ela não tem uma pessoa que fica hoje, alguns minutos com a mangueira, sem parar um ou outro cidadão e chamar atenção. Então, acho que isso é muito mais importante do que uma punição com aplicação de multa. É o fator educativo, né? E tem uma coisa, né, Orlando? O ser humano hoje, ele só lembra de, às vezes, fazer uma oração, que nem o meio ambiente. Ele só lembra quando vê que a coisa está acontecendo. Está acontecendo, que nem várias... A comunicação hoje, que nem fala do Rio São Francisco, que estava secando e se ir para Uberlândia aqui, foi uma lição para Minas, né? O Brasil inteiro, né? Com certeza. Foi uma lição. Simone, ambientalista já vem batendo nessa tecla há muito tempo e a crise mostrou uma certa criatividade de algumas pessoas, né? Que começaram a captar a água da chuva. Enfim, mas isso já vem sendo falado há muito tempo, né? Parece que a necessidade faz a... É, eu sempre falo... A criatividade. Que, Fernando, foi muito interessante o trabalho que nós desenvolvemos de educação ambiental. Até junto com... A gente acompanha o trabalho do DEMAI também. E esse trabalho de educação ambiental com as crianças pequenas. O infantil. E quando você entra para conversar com eles, para explicar a eles a importância, eles nos dão um show. Eles nos... Sabem muito mais. Eles mostram uma capacidade de se adaptar àquele problema muito grande ensinando seus pais. Porque a nossa geração é uma geração que não aprendeu o que é educação ambiental. Somos ainda semi-analfabetos em relação a isso. Eu estou sendo um pouco, assim, é... É verdade. É verdade. Audaciosa em falar, mas realmente, nós não tivemos educação ambiental. Eu estive fazendo um projeto que se chama Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável, Sistêmico e Integrado, dentro das escolas de ensino infantil. Nós fizemos o piloto dentro de uma escola estadual. Lá, as crianças deram um show mostrando criatividade, mostrando o reuso da água, vendo as coisas na televisão, chamando a atenção para a mãe fazer uma... Para juntar água, para não desperdiçar. Isso o que nos mostra? Que os pequenos estão nos dando exemplo. E agora nós temos a responsabilidade, que somos formadores de opinião. A nossa população está pré-sensibilizada. Mas nós não podemos esquecer. Está chovendo agora, então está todo mundo... Aí as pessoas relaxam. Porque, bom, ah não, está chovendo. Não, nós temos que pensar que em fevereiro para março, estamos tendo uma nova... Período de estiragem. Então, isso tudo, nós temos que pensar, nós temos que reavaliar o modo que nós vivemos. E esse modo que nós vivemos, nós temos que ver que nós precisamos adotar um modelo... Eu estava conversando antes com os nobres vereadores, o modelo de desenvolvimento sustentável. Que pouco se fala, que pouco se debate. Porque a partir do momento que você pensa em desenvolvimento sustentável e pensa nos pilares social, econômico e ambiental, socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente correto, você já consegue ter uma qualidade de vida muito grande para nós, indivíduos. Então, é esse tipo de debate que nós estamos tendo aqui. A gente vê, olha, o Orlando falando, 10% de economia é muita coisa. É muita água, né? É muita água. Representa muito mais, porque considerando que 5% a mais que seria o crescimento da cidade, é uma economia de mais de 15%. Então, é muito importante. E esse assunto, acho que vai nos render muita conversa. Porque quanto mais você fala, mais as pessoas se assustam e se conscientizam. E aproveitar esse momento. Bom, como você está falando, das crianças, então, a gente pode esperar algo bom para o futuro. Não é? Porque a nossa geração foi alfabetizada na questão ambiental. Nós tínhamos aula de educação moral e cívica, entre outras coisas, mas não educação ambiental. Mas, futuramente, estamos garantidos, vamos colocar assim, entre aspas, e se depender da criançada de hoje aí, das próximas gerações. Eu sempre brinco, eu falo o seguinte, que nós temos, dentro do desenvolvimento sustentável, nós temos ações, atitudes, geração presente e geração futura. Então, se você colocar isso nas pontas, você vê que se você tem uma ação e uma atitude bacana, você vai dar condições, qualidade de vida para a geração presente e preservar a nossa geração futura. Então, se a nossa geração presente conseguir manter e cuidar do nosso planeta, a nossa geração futura, ela vai conseguir seguir em frente, tocar para frente. Simone, sempre alguns pais que nós temos dois programas no DMAI que são extraordinários. O programa Buriti, que revitaliza, recupera as áreas degradadas das nascentes, e o Escola Água Cidadã, que ensina as crianças o valor da água e a questão do lixo. Então, de vez em quando, o DMAI, a Escola Água Cidadã, vai nas escolas, e as escolas também vão na nossa estação de tratamento, o Bom Jardim, e é todo aquele processo. É muito comum o pai chegar perto, olha, a minha filha me corrigiu, que eu estava escovando os dentes com a torneira aberta, e então, e meu filho, eu fui jogar um masto de cigarro no vaso sanitário, me corrigiu, porque ele tinha visto isso na Escola Água Cidadã, e me corrigiu. Então, é o que a Simone falou, é isso mesmo. Então, é importante a gente trabalhar as crianças, porque elas nos ajudam a cuidar melhor do meio ambiente e do futuro. É interessante que tem ações do poder público e ações de instituições que não são, sem fins lucrativos, enfim, no caso do Instituto. E o Berlândia está bem nisso aí, assim, tem mais, o pessoal está engajado em orientar as crianças, outras instituições. Tem, tem. Aqui eu brinco... Parcerias junto ao DMAI. O nosso povo, é um povo, principalmente o Berlândia, é um povo muito bom, é um povo assim que, eu falo que nós temos profissionais de ponta aqui dentro, que a gente tem orgulho e são os nossos espelhos. É interessante que o pessoal, essas ações são muito polarizadas. Quando eu falo desse projeto nosso, do Instituto Sistêmico Integrado, é nós unirmos essas ações. Porque muitas das vezes, eu conheço a Água Cidadã, eu conheço o programa Buriti, excelentes, porque a coisa mais difícil do mundo é você chegar dentro de uma propriedade rural e dizer para o proprietário, olha, você tem que cuidar da sua nascente. Ele já cuida. Ele é um produtor de água, ele é um partilho fundamental. Mas é muito complicado, porque muitas das vezes ele não tem consciência ou tem consciência. É complicado. O que acontece com o programa Buriti? Ele vem, ele educa, ele ajuda o proprietário. E executa serviços de recuperação de área degradada, cercamento, barraginhas que ajudam a infiltrar a água no lençol freático e ajuda a recuperar e com o plantio de mudas também. Nós plantamos em 2014 40 mil árvores, 45, e vamos interar 100 mil árvores agora em 2015, tudo de plantio de árvores, exatamente. de mata ciliar nessas áreas de preservação de nascente do programa Buriti. E esses programas, eles têm que ser trazidos para nós. Eles têm que ser agora, eles estão polarizados, como eu havia dito. Tem a sua ação, tem a do fulano, tem do ciclano. O que nós precisamos? Nós precisamos de integrar isso. Correto. E nós precisamos sistematizar. O que é sistematizar, Fernando? É nós trazermos esses programas para dentro do poder público também. Nós temos uma agenda, chama Agenda Ambiental de Administração Pública, A3P. Essa agenda ambiental, ela pode ser colocada dentro da administração pública, trazendo um desenvolvimento sustentável lá dentro. Então, nós estamos falando aqui de uma realidade que nos abre um horizonte de que existe a necessidade hoje de se adotar um modelo de desenvolvimento sustentável para que nós preservemos o nosso futuro. E isso é muito importante. O Berlândia, eu digo, as ONGs que a gente participa, os ambientalistas, os professores aqui da Universidade Federal, nos dão show. São pessoas, assim, de alto gabarito. E nós precisamos nos unir mais. Eu sempre falo isso. Papai sempre falava que a gente não pode pecar por querer fazer as coisas sozinhos. E quando você trabalha com sustentabilidade, você não consegue ter muita vaidade. Você quer sempre ter, você sabe que você tem que ter parceiro para realizar. O Orlando pode falar isso para a gente. Porque se ele não tiver o governo, se ele não tiver a administração, se ele não tiver, se você não tivesse tido a população te ajudando, não adiantava. Não adiantava. Bom, a gente vai tocar nesse ponto até mesmo para reforçar para quem está nos assistindo, que quem está nos assistindo é importante. Mas, antes de fechar esse bloco, Doca, vereador, a gente vê, nesse ano que passou, de 2014, o Poder Legislativo, a Câmara, recebeu bastante questionamento e também bastante... Foi muito discutida essa questão da água em Uberlândia, não é, Doca? É, com certeza. Mas, está aqui o Sebastião de prova aqui, testemunha. A Secretaria de Meio Ambiente, para mim, não fez nada e nem está fazendo nada e não sei se vai fazer. A Secretaria do Município de Uberlândia está deixando o DEMAI trabalhar sozinho. O DEMAI vem aí com um grande projeto de captação de água, lá no Capim Branco. Inclusive, estive visitando lá, antes de mais nada, eu quero dizer aqui que sou escoteiro, há 14 anos, conheço bastante a nossa região, tem 40 anos que eu moro aqui, em Uberlândia. Esse lugar onde a gente está aqui era mata a gente mesmo, nosso ser humano, que acabamos com a natureza. Então, a Secretaria do Meio Ambiente precisa agir mais, trazer mais projetos, tanto fazer o projeto ambientalista aqui na cidade de Uberlândia e ir no governo federal buscar, que até hoje, em dois anos, eu não vi nada. Não vi buscar nenhum projeto em Brasília, em Belo Horizonte, em local nenhum. Só vejo o DEMAI trabalhando, como o Orlando aqui disse, não, porque ele está aqui, trabalhando, tentando, mas com o recurso dele lá do DEMAI. Então, a gente fica, até nós vereadores, que também não temos essa capacidade de colocar projeto que dá gasto para a Prefeitura. É uma coisa errada na Constituição, que eu acho, por mim, que o vereador não pode, não pode isso, não pode aqui, não pode aquilo. O que o vereador pode? Fiscalizar e dar opinião e mandar ofício. Isso tem horas que é errado. A Constituição não prevê que o vereador coloca-se leis, coloca-se punição, até mesmo ao prefeito, ao secretário, para poder fazer coisa melhor na cidade de Uberlândia. E o Uberlândia cresceu muito, ninguém esperava isso. E a DEMAI faz um bom trabalho, leva água em todos os locais. Eu tenho uma chaca lá na Andorinhas, tem água. Tem um terreno lá na Morada Nova, tem água. Não falta água. Agora, falta é o trabalho, é o projeto da Secretaria do Meio Ambiente para preservar esses locais. Porque com o trabalho dele sozinho, é difícil. Com o trabalho da Secretaria, desculpa, com o trabalho do Orlando, juntamente com as pessoas da DEMAI, como a Simone disse aqui, não dá conta. Não é assim. Hoje você vê a água do Parque Siqueiro, secou um córrego, que eu tenho foto, que corria milhares de litros de água ali, secou. Por quê? A pessoa jogando lixo lá na cabeceira do córrego, que é no Nosso Senhor das Graças. Isso é culpa de quem? Do cidadão que jogou? É. Mas da Prefeitura também. Da Secretaria de Meio Ambiente também. Que tem que ir lá fiscalizar, multar, não deixar, cercar a área. Agora vai cercar como? Já secou. E isso em vários lugares também. Moro há 40 anos aqui no bairro Tiberi. Eu vejo ali o Parque do Sabiá, hoje com a rabica d'água ali, quero esclarecer, estive conversando aqui com a assessora do secretário. Aquela água retorna, as pessoas pensam que tem como a gente pegar aquela água para tratar. Não tem como. Aquela água retornava, volta para a represa, ela não é desperdiçada, não é jogada fora. Tem um lugar de captação de água, a gente tem que preservar esses lugares. E a Secretaria de Meio Ambiente tem que trabalhar mais pela Uberlândia. E não está trabalhando. Deixa eu fazer uma defesa aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu ia chamar um intervalo agora, eu não vou chamar um intervalo, então vou pedir para a direção para deixar correr dois blocos diretos, até mesmo para não perder o fio desse depoimento aqui do DOCA, que abre aqui uma discussão interessante também com a Simone. Deixa eu fazer duas defesas aqui. Primeiro, a Câmara tem feito um trabalho muito importante. Além dela promover uma semana que nós queremos, aquela semana do meio ambiente, que nós queremos revitalizar, só mais forças, como disse a Simone, importante os projetos que a Câmara aprova. Quero agradecer e repetir sempre que o prefeito fala, agradece. Tudo acontece na cidade, passa pela Câmara. Nosso projeto de captação de capim branco, que eu vou ter oportunidade de falar dele, foi aprovado pela Câmara. E fazer uma defesa da Secretaria de Meio Ambiente. Houve uma troca de dois secretários, e todos eles, principalmente o Helio Mendes, fez um trabalho, começou a desenvolver uns projetos. Então, a notícia é boa. Nós fizemos um acordo com o promotor do meio ambiente, e agora foi a Secretaria de Meio Ambiente, desenvolveu alguns projetos de parque, linear e revitalização dos corvos, que nós vamos ter oportunidade de fazer juntos. O DEMAI tem um DEP, programa Buriti de Correr, nos passados que não aplicaram, e vamos a parte daquele recurso nessa recuperação ambiental em parque linear e corvos internos, e que realmente precisa mesmo. O Lagoinha, vários eles que têm emissário de esgoto no seu entorno, e muitas vezes uma erosão, uma falta de um zelo maior, acontece ali, uma queda de uma manilha do esgoto e contamina. Então, mas tem feito, e eu acredito que, nesse 2015, a nossa interação vai ser maior, a Secretaria de Meio Ambiente, com o DEMAI, nós vamos fazer bons projetos juntos ao longo desse ano. Eu quero confiar, ter certeza também, que vai sair do papel, porque, Orlando, eu mesmo sei, aqui entre o, onde você falou no Lagoinha, entre o Camaro e o Lagoinha, lá estourou a manilha, tem mais de ano que eu estou pedindo a Secretaria, o Barranco está desbarrancando, está quase chegando na casa do São João, fala até o nome, já reclamei várias vezes, várias fotos, ó, nem lá, nem lá comigo eles não vão, vai sozinho, me liga e fala, a gente não pode lá agora fazer, já caiu várias árvores lá, está chegando na casa do São João, estou deixando aqui registrado. Está certo, está trabalhando, mas não saiu, e nesses dois anos, até hoje não saiu ainda. espero que, com a revitalização dos dois parques, tenha essa fala, que a Prefeitura saia. Só que nós estamos corrigindo erros do passado, nosso modelo da cidade, Simone, muitas vezes vem do passado, a ocupação da cidade, muitas vezes nós temos o estatuto da cidade, que não é devido, é observado devidamente, você não pode sair impermeabilizando a cidade toda, e jogando as águas pluviais num córrego, e acontece canalizando o córrego, são erros do passado, e que a gente, você vê São Paulo lá, ou Tietê, e isso nós temos que ver, se ainda há tempo de corrigir erros do passado, tirar a comulição, para poder zelar melhor, do nosso bem ambiente, dos nossos córregos. O Parque Siqueiroli, quando foi criado aquele parque maravilhoso, com a doação da família, do pai da Simone, na época era secretário de obra, que inaugurou, é um espaço ali, extraordinário de ambiental, de estudo, que está lá, inclusive, é a unidade da Secretaria de Meio Ambiente, lá dentro do parque, né Simone? Foi doação da família, é uma contribuição muito grande para essa cidade, viu Simone? Mas ali, Orlando, eu moro ali no nosso Senhor das Graças, nós temos uma área verde ali, e cheia de buriti e tudo, da árvore muito bonita, Deus do início, que eu assumi na Câmara Municipal, estou cobrando na época de presidente da associação, parece até que eu fiquei sabendo, que a Secretaria de Meio Ambiente, recebe uma verba, para cuidar daquela área ali, e aquela área não é cuidada, você pode olhar ali, que buriti estão caindo, tem ali hoje, uma baleta ali, hoje que cabe ali, hoje você pode colocar em torno dos 200 caminhões de terra ali, para a erosão, que foi feita dentro da área verde, que é um cartão postal hoje, do nosso Senhor das Graças, que está sendo, demolido, está acabando tudo, nós tínhamos um corgo, o corgo que corria dentro da área verde, que ali as crianças iam para lá, e ficavam brincando de pescar, pegando as piabinhas lá, hoje está secou, hoje, para você atravessar a área verde, para atravessar, para o nosso Senhor das Graças, do lado, na área verde, do lado para o outro, você não atravessava, você atolava no brejo, hoje você pode atravessar lá, de sapato e meia branca, que você não suja a meia, então, secou totalmente, você vê os buriti, tudo caído, não, está um descaso, lá virou a área verde nossa, virou prostituição, e droga, virou uma área para isso, uma área verde, que é um cartão postal, do nosso bairro, e isso aí, você vê em vários outros lugares, por que que hoje, os animais estão vindo, tudo para a cidade, porque, você pode ver, que aquelas pombas do bando, você não, você matar aquilo lá na roça, era uma coisa mais difícil, tem hoje, elas estão fazendo um ninho, na porta da casa da gente, é verdade, e a gente tem que agradecer aqui, Orlando, algumas pessoas, como Siqueirola, Simone está aqui, a família, e também, a gente pensa, que é prejuízo para a natureza, e não é também, a reserva da Capim Branco, ela comprou uma área enorme lá, de mata, eu estive lá no sábado, retrasado com os escoteiros, fazendo lá uma trilha, a gente viu lá, a cachoeira do Marimbondo, que trem mais lindo, coisa mais linda, e se a própria empresa lá, que administra a Capim Branco, não tivesse comprado ali, a cidade chega lá, vai acabar com tudo, então, a área de preservação lá, vocês estão apoiando, ajudando, vai captar água de lá, já viu o projeto, projeto bom, que não vai prejudicar em nada, e queria que isso até esclarecesse, esclarecesse aqui para as pessoas, tem certeza que vai nos assistir, a captação de água lá, se tem como ou não tem como, de destinar a água tratada ali, para aquelas chacras, aquelas fazendas, é coisa que eu já estive lá, nas reuniões, com a Patrulha Rural, e não soube responder, não soube responder, falei assim, que ia conversar com o senhor, com alguém da secretaria, ou com alguém lá do DEMAI, queria que o senhor esclarecesse aqui, um pouco também, se tem como, começa a captação de água, lá onde vai ser tratada a água, se tem como distribuir para as fazendas ali. Primeiro lembrar a todos, Fernando, esse projeto de captação, de Capim Branco, é uma discussão que já vem há muitos anos, se discutia, se fazia transposição de água, do rio Araguari, para o rio Uberabinha, e chegou-se à conclusão, isso vem de décadas, que o melhor projeto era a captação, lá no Capim Branco, na usina, conseguimos uma autógrafa da SEMI, com autorização, e o prefeito, no início do governo do ano passado, antes da crise da água, existia um projeto básico, e ele conseguiu, agora nós podemos falar, passadas as eleições, ele com prestígio conseguiu, esse recurso no PAC, que é o maior investimento, que essa cidade vai receber em saneamento, mais de 300 milhões de reais. foi aprovado no ano passado, foi aprovado no STN, já assinado com a Caixa, e já está em licitação, a construção daquela grande obra, que vem resolver o problema definitivo, de abastecimento de água na nossa cidade. Foi uma ação que foi iniciada, e antes da crise da água. Então, é uma obra muito importante, que vai abastecer a cidade, da primeira etapa, até um milhão e meio de habitantes, e as outras etapas também seguindo. Então, nossos filhos, netos, não terão problema de água na nossa cidade. E aí, vislumbra-se, essa cidade que tem uma vocação tão grande para o desenvolvimento, a vinda de novas indústrias, para gerar mais e melhores empregos para a nossa cidade. Mas é uma obra que demora uns quatro anos, três a quatro anos, deve entrar em operação 2017. Isso não quer dizer, que nós vamos descuidar, né Simone, do uso racional da água, das questões ambientais, e do não ao desperdício. Respondendo ao Doquinha, nós temos que ver a questão, a logística dessa destinação, a partir da estação de tratamento, que vai ficar na tenda do Moreno, Doquinha, para a gente ver ali mais próximo. Nós já abastecemos ali a tenda do Moreno, a escola, temos a dificuldade de, coloquei, na zona rural como um todo, pela dificuldade operacional. Mas existe a possibilidade, e vamos atender, estudar com muito carinho isso, para aquela comunidade mais próxima da estação de tratamento, que vai ficar na tenda ali do Moreno, a possibilidade de ampliar aqui esse abastecimento ali para os moradores ali da região mais próximo. Bom, isso aí depende de todo um projeto. É, com logística, depois de pronto, nós vamos ter tempo para estudar e desenvolver isso. Acho que é uma reivindicação justa para aquela comunidade que está ali, próxima, a gente estudar essa possibilidade. Bom, eu quero deixar claro aqui que o Orlando não está aqui para defender a Secretaria de Meio Ambiente, não é papel dele, não é diretor do DMAI, mas faz parte do contexto, até colaborando aqui. Mas eu deixo aberto aqui o espaço para a Secretaria de Meio Ambiente, caso queira vir aqui discutir, porque esse tema, ele é para a vida toda. Não é para a Cêndia, né? Não é para a Cêndia, né? Ah, discutiu lá, está aberto para vir aqui, a gente traz os convidados aqui também, os mesmos vereadores, no caso, para discutir com a Secretaria de Meio Ambiente, caso ela queira vir aqui falar sobre esse assunto também. Fernando, não só a Secretaria, Odoquinha, essa questão ambiental, Simone, envolve várias secretarias. Sim. Por exemplo, o planejamento urbano, tem que passar a discutir agora, da aprovação dos projetos, a captação de água da chuva, reservação de água da chuva, incluir isso, é uma outra realidade. São projetos ambientais que nós precisamos de incorporar a partir dessa realidade. Secretaria de Obras tem um papel importante também, Então, acho que é uma comissão municipal de urbanismo, para discutir a questão, por exemplo, da destinação da água pluvial, que ela é despejada nos nossos corvos, os bairros novos, então tem que estudar-se com o dissipador daquela água, o volume daquela água pluvial, que vai ser desaguado nos nossos corvos, e muitas vezes ajuda a provocar essas erosões que têm danificado tanto. Então, a Secretaria de Educação, acho que, como um todo, a Simone está correta, que precisa se discutir, num fórum bastante amplo, essas questões ambientais e a sustentabilidade. Só uma colaboração aqui, serviços urbanos também, principalmente na questão... Os resíduos sólidos, do lixo... A questão dos resíduos sólidos, principalmente para vocês, eu sei que o problema que vocês têm na questão do tratamento de resíduos sólidos lá dentro do EMAI. Então, nós precisamos buscar essa conversa dentro da Câmara Municipal, viu, Galego, viu, Doca, para que as pessoas comecem a entender que gestão de resíduos sólidos está ligada diretamente à questão da água. O refluxo hoje, que é um problema sério, que volta somente na chuva, a oportunidade desse... Quero lhe cumprimentar. A oportunidade desse programa, nesse momento, que está chovendo, a maioria dos refluxos que volta o esgoto dentro das casas, Simone, é entupimento lá na rede de esgoto, de lixo jogado dentro da rede de esgoto, que é um lugar correto. É uma cadeia de ações. Olha, hoje ainda existem pessoas que jogam, abrem o vidro do carro, jogam a garrafa pet na rua, um lixo. Então, eu confio muito na nossa população, nessas campanhas que a nossa população vai ajudar muito a partir desse momento, nessa discussão, o uso correto, a destinação correta do lixo. Tá. Eu vou chamar o intervalo, que agora eu tenho que chamar, senão a diretoria vai puxar a minha orelha aí. Já cortei o intervalo aqui. E nós vamos para o rápido intervalo. Você nos acompanha, a Câmara Debate, falando sobre recursos hídricos, captação, distribuição, utilização da água no ambiente urbano, na cidade. E você está aí, não mude de canal, nós voltamos rapidinho depois do intervalo. É VaptVult. VaptVult. Escola do Legislativo. Educação legislativa e para a cidadania da sociedade. No programa são transmitidos os principais cursos da Escola do Legislativo, além de palestras e eventos. O objetivo da Escola do Legislativo é qualificar, formar e capacitar os servidores públicos municipais e a comunidade que desejar aprender sobre gestão pública. TV Câmara Uberlândia. O Legislativo conectado a você. Mais cidadania. Informação. Conteúdo. Comunicação. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br TV Câmara Uberlândia. O Legislativo conectado a você. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br 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 Câmara Municipal de Uberlândia, mais preparada para os desafios do crescimento de nossa cidade. Fala, vereador! Momento para que os vereadores de Uberlândia possam informar sobre suas atuações na política, divulgarem projetos e assuntos relacionados, para que a população saiba mais sobre cada um que faz parte do poder legislativo. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Estamos de volta à TV Câmara Uberlândia, com o Câmara Debate, hoje falando sobre recursos hídricos na área urbana, captação, utilização, bom uso da água. A gente viu aí no primeiro e segundo bloco, foram um bloco só, que a população, o papel da população é muito importante quando se trata de economia de água e fazer o bom uso, quando for lavar o carro ou lavar a calçada, utilizar outros meios e não a água da torneira. E eu queria começar esse bloco com o Sebastião Galego, que está com um projeto em andamento, que é o IPTU Verde. E eu queria que o senhor explicasse um pouco como funciona esse projeto e para a população conhecer e como está o andamento dele. Sim, Fernando, eu estou com um projeto do IPTU Verde, que é um projeto hoje onde a pessoa faz um poço de captação de água nos condomínios horizontais e verticais, onde a pessoa tem um jardim de inverno dentro do condomínio também, e onde o aquecedor solar também, onde vai economizar a água também. E nesse projeto, a pessoa vai ter um desconto no IPTU de dois, podendo chegar até 20% no desconto do IPTU, fazendo o passeio também, o telhado verde da varanda. Então, tudo isso aí vai ter um desconto no IPTU Verde, que a pessoa faz um passeio, desde quando deixando o passeio também para o nosso cadeirante, de um metro, um metro e meio, e colocando ali meio metro de captação de água no passeio também. Isso é um projeto muito bom, que visa atender o meio ambiente e as pessoas também que aderirem, vai ter um desconto muito bom no IPTU. Bom, logicamente que é um projeto que visa uma melhoria aí, né? Vai ser bom até para o demais isso aí, né? Sem dúvida, a ideia. Porque o Sebastião está correto. Nós temos que ter um outro olhar para as questões ambientais, né, Simone? Não só a questão da água, da energia também. Porque uma coisa está ligada na outra. Se as nossas usinas de hidrelétrica não tiver água, como é que nós vamos abastecer a água na nossa cidade, que não é dependendo da energia? Então, é muito importante o incentivo, o aquecedor solar, a questão da impermeabilização do passeio, do quintal. Ora, se a água dá chuva, ela tem que ter ali permeabilidade para poder abastecer o lençol freático. Aí, a questão dos incentivos é uma questão que é importante a Câmara discutir com o Executivo, a questão dos incentivos. Mas a ideia, a preocupação do vereador Sebastião Galego está correta e está de parabéns. E, Simone, em relação a esse projeto aí... É muito interessante. Valeria até para as casas, né, sem ser só... Sim, se nós ampliarmos, né, eu estava até falando com ele, em Curitiba nós já temos esse tipo de projeto do IPTU Verde. Temos a questão do ICMS Verde. Dentro do Brasil, nós, em geral, nós temos as melhores leis do mundo, só não são muito aplicadas, né? Teoricamente falando, são lindas, né? São lindas. Mas, em questão à legislação ambiental, nós temos muita coisa para favorecer o meio ambiente, para favorecer as pessoas. Porque, a partir do momento que você tem um IPTU Verde, a pessoa, ela vai, na sua construção, vamos falar ali, na sua... Quando ela for pensar em construir a sua casa, ela já pensar nessa... em todos esses pontos. Sabendo-se que, depois, futuramente, ela vai ter uma economia de até 30% da energia, da água. Ela vai ter... quando ela faz uma construção sustentável, ela tem economia dentro da construção dela. Aquele desperdício comum da construção, que, sempre, a pessoa fala, ah, é 30% que gás que joga fora. Quando ela faz uma construção sustentável, ela economiza. O material, muitas das vezes, o material ecológico ou sustentável, ele é mais caro? Sim. Mas se torna mais barato quando você considera a questão ambiental. Exatamente. Quando você agrega. Então, as pessoas têm que pensar nisso, têm que pensar nesse impacto. Eu acho, assim, a Câmara, por você, Galeco, está de parabéns. A gente escutar isso, isso me motiva a falar, não, vamos incentivar... Porque hoje, Simone, a gente vê hoje, às vezes, a pessoa planta um árvore na porta da sua casa. Assim que a pessoa pega hábitos ou alvará, o fiscal vai lá, não deu hábitos, a pessoa vai lá e tira a árvore. Porque ali não vai ter um acompanhamento. E nesse IPTU Verde, vai ter uma fiscalização a cada ano. Vai ter uma pessoa fiscalizando, vai ter o apoio da Secretaria de Meio Ambiente também. E vale para empresas também. É, indústrias. Indústrias também. Ele é um... Isso será ampliado para as indústrias? Não, ele é ampliado para as indústrias também. Eu ia até falar sobre isso. Você imaginou as nossas crianças... Isso é um trabalho que a criança tem que... Eu falo muito na criança, porque a experiência que eu estou tendo de trabalhar com elas é muito interessante. Muito interessante. Se essa criança adotar essa árvore, o pai não corta nunca. Cria um vínculo ali. Passa a ser da família. Passa a ser da família. Então, uma coisa, né, Simone? Nós dois até estávamos conversando, nós tivemos um papo muito bom ali de fora, antes de começar o programa, né? Nós estávamos discutindo. Às vezes as pessoas, hoje até eu mesmo pensava nisso aí. E conversando com você, eu fiquei aprendendo mais. Falando, a pessoa pensa que às vezes a chuva chove no rio e ela evapora. Não, e não precisa do apoio da árvore. Né, Orlando? Isso aí vocês podem explicar melhor, porque necessita muito da árvore, né? Esse ciclo da chuva, da evaporação, é vital para nós. Tem uma teoria agora que a chuva nossa aqui, muitas vezes, está vindo, vem da Amazônia, os rios aéreos que estão chamando. Isso é uma teoria que está agora bastante sendo discutida. Mas até há pouco tempo, Galego, não existia construção popular, por exemplo, a questão do aquecedor solar. Ora, quanto que se economiza hoje? Nós vivemos num país tropical, com insolação tão grande como o nosso. Então, o sol, além da energia do aquecedor solar, a geração da energia fotovoltaica... Eu tenho uma propriedade rural totalmente sustentável. Meu freezer, geladeiro, tudo é com aquecedor solar, com geração fotovoltaica. Acumula nas baterias e você gera energia elétrica. Então, é muito importante esses programas ambientais. A energia solar, a questão do aquecedor. Hoje, todas as construções populares já têm o seu aquecedor solar. E a questão da água, das escolas da água cidadã, é extraordinária, viu, Simone? O retorno que a gente tem das crianças, das escolas, do aprendizado que tem com a questão da água e do lixo, é extraordinário. Então, eu acho que esse momento, essa crise que nós passamos, deixou esse legado e esse aprendizado para que nós possamos ter um outro olhar para as questões ambientais e viver numa sociedade realmente sustentável. Melhor, né? Fernando, eu tenho uma curiosidade aqui para falar. Eu trabalhei por mais de dois meses com as crianças de 7 a 11 anos no movimento escoteiro, a qual dou aula todo sábado, dou lá os afazeres lá para as crianças. A questão que vocês estão falando aí é o seguinte, a gente tem hora que surpreende por criança, Simone diz. Veja bem, uma criança me perguntou assim, ela é do escoteiro e mora lá no Jardim Série. Ah, mas, chefe doca, só está falando aí de árvore, de árvore. A prefeitura fez as casas lá no Jardim Série, não plantou árvore? Arrancou um tanto de árvore, não plantou nem árvore na parte da minha casa? Então, olha aqui para você ver o poder público, estou falando da gestão passada, a qual era o vereador. Nessa também. Faz lá assim um condomínio, vamos chamar de condomínio, as casas populares aí da minha casa, minha vida. Está vendendo aquelas casas, que lhe é dinheiro público, que lhe é dinheiro de imposto da população. Não dá uma casa para ninguém de graça, não. Aí vai lá, constrói lá, implanta uma árvore, tira lá milhares de árvores, pede piquis e dá a casa sem uma árvore. Como que a prefeitura quer cobrar depois? Ela fez shopping park, fez Jardim Série, Jardim Série de 10 casas, uma tinha árvore o dia que eu fui lá. Aí como que você vai conscientizar as pessoas lá a plantar uma árvore na porta da casa dela? Se a própria prefeitura fez lá as casas e não plantou uma árvore, aí é difícil, fica complicado nessa área também. Em algumas outras questões também, o Orlando sabe, já estive visitando lá a captação de esgoto lá do Jardim Ipanema, no fundo ali da Quinta dos Bostos, era uma questão lá de conhecer mesmo. Ele mostrou lá o trabalho bonito que a Demai faz lá. Faz, tá certo, faz, tem que fazer, né? É obrigação nossa. É um papel. Tanto do político, como do secretário, como do servidor. Mas ele faz lá uma captação lá do esgoto, faz lá uma limpeza e joga para o córrego que não prejudica os fazendeiros. Depois do anel viário, não prejudica. Isso tudo bem. Agora, quando a gente vem falar aqui, faz debate na Câmara, faz debate aqui, mas aí, a Câmara saiu do papel? Fez o debate lá na Câmara, saiu do papel? Cobrou do prefeito, cobrou de quem vai lá construir as casas, cobrou do próprio construtor, porque ele vai lá e destrói tudo e depois constrói as casas para ganhar milhões de dinheiro e não planta uma árvore? A gente tem que cobrar também. Tem que cobrar, porque faz reunião, faz audiência na Câmara e os vereadores, ó, não resolvem nada, não saem do papel. Então, a gente tem que cobrar. O Orlando disse aqui, a Simone, o Galê, com esse projeto dele, a gente tem que incentivar o projeto dele, ver o que é cabível junto à Prefeitura, se vai poder passar ou não, até mesmo discutir com o Orlando, com outros órgãos, para ver a melhor maneira de se colocar esse projeto. A ideia é muito boa, é questão de ajustar, mas a ideia é muito boa e com certeza vai ter uma repercussão positiva, a recepção da Prefeitura. Só corrigindo, nosso prefeito já determinou, já iniciamos, ele quer um plantio de um milhão de árvores na nossa cidade até 2018, que é um milhão de árvores plantados. Nós já iniciamos, ele acha que tem que plantar um milhão de árvores, enquanto a população atingiu um milhão de habitantes. Agora, nós já estamos, isso já iniciamos. Isso acaba até a nós também, doca. Sim, outra orientação do prefeito é que todos os requerimentos da Câmara, partindo dos vereadores, isso eu estou na reunião do secretariado, é determinação do prefeito que receba todos os requerimentos, nenhum fique sem resposta e dá sequência, como nós temos feito no DEMAI, a maioria das secretarias. E a orientação do prefeito é que todos os requerimentos e as reivindicações têm que ser levadas em consideração e atender a Câmara com todo, porque a Câmara tem sido, é um parceiro importante da Prefeitura. Tudo depende da aprovação, todos os projetos. Então é muito justo essa orientação dele em que todos os requerimentos, os pedidos da Câmara têm que ser levados em consideração. Isso aí, doca, acaba a dar nós também, 27 vereadores, 27 árvores, ir para uma área verde e cada um adotar uma e falar assim, no final da mandata a população acompanhar, essa árvore é do vereador doca. Eu, senhor vereador, fulano, a gente pega a escala. Mas isso aí a gente já faz, já planta, eu até como chefe escoteiro não posso deixar de fazer isso. Orlando, eu quero, é porque na gestão passada, não aqui desfazendo de uma ou de outra, eu mesmo estive lá no Shopping Park, a construtora não deixou eu entrar na obra para fiscalizar. Eu quero ver se agora, lá na morada nova do lado, que já tirou um punhado de pé de piqui lá, já tirou a árvore lá de lei, se eu vou poder entrar lá para fiscalizar se vai plantar árvore, se vai fazer o passeio correto. Bom, parabéns aí pelas iniciativas, mas infelizmente o tempo acabou. Eu vou ter que pedir uma consideração, uma declaração, uma consideração final de cada um, como é de praxe aqui no programa, para poder encerrar. Mas, como eu disse anteriormente aqui, o tema, ele é bem amplo, é bem vasto, o telespectador vai acompanhar essa semana outros programas falando sobre a água, na área rural, outros subtemas desse tema, que são recursos hídricos. E, numa outra oportunidade, eu gostaria da presença de vocês aqui novamente, para a gente continuar falando sobre esse tema, água, que é muito importante, e que, com certeza, nunca vai sair da pauta de qualquer programa de debate, de discussão. Então, agradecer demais aqui o Sebastião Galego pela presença, parabéns aí pelo projeto, que está em andamento, e, mais uma vez, contando com a sua presença aqui, muito obrigado, Galego. Fernando, eu que quero agradecer, você que está em casa, nos acompanhando, muito obrigado, quero agradecer a Simone, Siqueiroli, que trouxe vários conhecimentos para a gente, o Orlando, vereador Doca, e você também, que está nos dando a oportunidade, das pessoas que estão nos acompanhando em casa, muito obrigado. Bom, esse é o papel da TV Câmara, estamos aqui para levar, justamente, informação e conhecimento. Simone Siqueiroli, ambientalista, presidente do Instituto, Vitória Siqueiroli, mais uma vez aqui conosco, obrigado pela presença, Simone. Fernando, eu que agradeço, agradeço a você, Sebastião Galego, ao Doca, ao Orlando, e, assim, é muito construtivo a gente falar, eu sempre digo que a maior vitória que a gente tem é essa, da gente poder debater, da gente poder ter essa facilidade de entendimento entre as partes. Então, eu fico muito feliz da gente estar falando, novamente, desse projeto, quero pedir, assim, quando, para nós falarmos mais, sabe, temos mais conversas, e trazer um pouco, também, as nossas crianças, para contribuir dentro da Câmara, viu, Galego, viu, Doc? Fazer uma audiência pública infantil. Infantil, porque nossas crianças têm muito a colaborar também, quero agradecer a todos, e muito obrigado pela oportunidade. A gente tem aí a Escola do Legislativo, também, com essa questão. Orlando Rezende, diretor do DEMAI, mais uma vez, aqui, prestando o seu esclarecimento, a sua informação para a TV Câmara Uberlândia, muito obrigado, Orlando. Eu que agradeço a TV Câmara, nos ajudou muito, a uma mídia como um todo, naquele momento que nós passamos de dificuldade, da falta d'água, agradecer as equipes do DEMAI e a população, que nos ajudou, mudou as práticas, hoje já incorporou no seu cotidiano práticas de economia de água, isso é fundamental. O abastecimento está normalizado, Fernando, mas a campanha contra o desperdício para o uso racional da água, essa não vai terminar. Nós continuamos contando com o apoio e agradecendo o apoio tão importante da população de Uberlândia no trabalho nosso do DEMAI, no abastecimento de água, que é essa cidade que tem um dos melhores saneamentos do Brasil, e graças a essa população, o povo que conseguiu, que conquistou esse DEMAI, tão importante que é referência para todo o Brasil. Eu agradeço a vocês todos. Na outra oportunidade, nós aqui estaremos com todo o prazer. Muito obrigado. Doca Mastroiano, vereador, novamente aqui, sempre contribuindo. Muito obrigado, Doca, pela sua presença novamente aqui. A gente tem que agradecer também, Orlando, Sebastião Galego, Simone, a você, as pessoas que nos assistem nesse momento, e falar para as pessoas aí que estão nos assistindo, ame mais a natureza, como eu disse aqui em outros debates, é que teve debate aqui em outras ocasiões, outros temas, para amar seu filho e ame a natureza como você ama seu filho. E a gente tem muito a ganhar, uma coisa que eu quero dizer aqui também, a gente está entrando com um projeto aí, adote um coletor de lixo, ou adote também uma caçamba de lixo, como é conhecido, um container de lixo, para você não estar jogando lixo aí na natureza. Isso é tão fácil, esse projeto aí vai vir também ajudar não só a zona rural, como a zona urbana também. E eu deixo esse legado aí, ame mais a natureza, e ame a natureza como você ama seu filho, como você ama o próximo. Bom, então muito obrigado a todos e a você em casa que nos acompanhou. Envie seu e-mail para imprensa arroba camarauberlandia.mg.gov.br. Um grande abraço, Câmara Debate volta em outro programa. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Obrigado.